Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Spider-Man. Seguinte, galera, deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Olha onde a gente tá. Eu vou enfrentar esses caras aqui, que são os demônios, é um galpão dos demônios, pra ganhar fichas de base. Essas fichas vão fazer com que eu possa desbloquear alguns trajes, como por exemplo esse aqui que precisa de uma ficha de base. Beleza? Vamos tentar fazer isso? Bora! É logo aqui, eu já percebi que tá uma zona total ali, galera. O bicho pega aqui, a área é bem nervosa mesmo, hein? Mas beleza. Tá rolando um tiroteio ali embaixo, que eu vou tentar ignorar. Eu vou tentar pegar esses caras de modo furtivo. Bem. Ai, perigo! Eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter feito isso, mas beleza. Foi feito. Socorro! Ui, você tá aqui, cara! O cara vai fugir do Spider-Man, galera. Qual é que é? Qual é que é a sua que eu não entendi? Boa, filhão! Não quero que o pessoal lá dentro se sinta excluído. Ué? Ah, tá, galera. Eu tenho que iniciar a missão aqui, ó. Na verdade, não iniciar, é entrar, né? Iniciar, que viagem. Deixa eu arrumar meu fone, que o fio tá puxando aqui. Aê! Mas, certas bases, também tem os galpões do Fisk, que a gente pode fazer isso. Você meio que inicia mesmo o evento. Então, vamos lá. Seguro? Vamos atacar esse primeiro, galera. Vamos lá pra cima de novo. Eu vou tentar agora fazer as coisas de uma maneira furtiva, tá, gente? Vamos pra cá. Esse aqui. Não sei se tava tão seguro assim. É, não estava. Tomou, então, cara. Eu achei que ia ser de maneira furtiva, mas não vai ser, gente. Já percebi que não. Ou talvez seja. Faça três abarques furtivos. Hum, dois eu consegui. Opa, tá todo mundo correndo atrás de mim, né? Bom, eu tenho a opção de esperar esfriar o negócio aí. Ou não, né? Então. Tá frio, tá frio, tá frio. Caraca, meu. Quanta gente. Boa. Não foi furtivo, mas beleza. Uh! Olá, dronezinho. Me ajuda aí, hein? Maravilha. Eu chamo ele de drone, gente, mas vocês sabem que é o Spider-Parsa, né? Olha como ele é forte, meu. É muito forte isso. Obrigado. Mais um cara... Nossa, gente. É muito inimigo, velho. Na moralzinha, olha isso. É muito inimigo, velho. Eu nem sabia que você estava aí, cara. Foi sem querer. Mas valeu. GG. Uhum. Tem mais um subindo aqui. Ei, parceiro. Tá preso aí? Conta mais pra nós, vai. Já era. Olé. E você tá mais perdido que segue em tirotei, né? Fiz voar já. Eu não queria ter caído aqui, mas beleza. Aproveitei, né? Pra fazer as outras paradas. Pra fazer as outras paradas. Olá, amiguinho. Espero que os caras novos sejam melhorzinhos, porque os últimos... Que tente! Tão fracos, hein? Muito fácil, gente. Olha isso. Boa. E aí, parceiro? Perdeu alguma coisa? Não. Beleza. Meu amigo, vocês são fracos, hein? Uou! Esse aí tem que tomar cuidado, hein? Eu admito, já tem minhas piadas boas com os outros. Mas não ligo de repetir. Boa, moleque. Boa. Vem cá, vem. Caramba. Seu traidor aqui atrás, não. Olé. Boa, moleque. Lá pra cima, hein? Boa. Toma! Droga. Esse foi sem querer, velho. Não era pra ser tão difícil assim. E eu tô com o Spider-Parsa ali, gente, mas eu vou guardar pra próxima onda. Isso aqui funciona por ondas, tá? Boa. Aquele ali ficou preso na parede. Tinha alguém atrás de mim? Tinha? Uh! Agora é uma boa hora, hein? Nossa senhora! Vamos lá, aproveita, gente. Aproveita que o Spider-Parsa aqui não tá de brincadeira, hein? E aí, galerinha? Ih, rapaz. Aquele ali é perigoso, hein? Oxe. Cuidado. Muita calma nessa hora. Conseguimos! Era o último do RPG, velho. Que sacana, hein? Bom, eu ganhando os meus três negocinhos tá tranquilo, gente. MJ, chama a polícia. Todos os demônios foram derrotados. Não se esqueça do meu souvenir. É, eu ganhei duas fichas, tá? Hum, porque eu precisava fazer mais um abate furtivo. Acho que era isso. Não sei. Mas eu sei que agora, pelo menos, eu vou conseguir desbloquear aquele traje branco que parece ser muito bacana. Ele tem um poder todo especial. E vamos ver, gente. Vamos ver. Eu vou equipar ele, sem dúvidas. Espero que seja bom, né? E o Spider-Parsa, velho, é uma habilidade incrível. Na moralzinha. Vamos lá. Trajes. Tá aqui, ó. Consegui. Fichas de base. Bora, gente. Sincroniza partículas de nanomalha para liberar uma onda devastadora de energia negativa. Ah, eu vou usar esse treco. Nossa, meu. Olha que bonito. Caraca, gente. Estou impressionado. Bonitão mesmo, hein, esse traje. Vamos ver se ele é bom em combate. Pelo menos o especial dele. Lembrando que a gente pode customizar inteiramente o nosso traje, né? Com as habilidades e tudo mais. A gente não fica preso com isso. Bora. Chegamos. Chegamos, praticamente. Atenção, todas as unidades. Suspeitos sequestraram um ônibus. Agentes solicitados em Upper Chinatown. Tá. Mas vamos aí. Peter? Se você está cuidando de tudo no lugar do Sr. Lee, quem faz seu trabalho antigo? Eu. Mas é sempre bom ter ajuda. Conhece alguém? Na verdade, sim. Ele se chama Miles Morales. Acho que já ouvi esse nome. O pai dele foi homenageado na prefeitura. Ah. Eu falei com ele no funeral. Ele é bem esperto, mas é um momento difícil. Eu conheci um garoto assim. Eu lembro que ocupar a cabeça ajudava. Pode ser bom pra ele. Esse é o telefone da mãe. Obrigada. Eu vou ligar. Você não teve notícias do Sr. Lee, né? Não. Por quê? Curiosidade. Eu tenho um tempinho antes do trabalho. Eu vou dar uma olhada e tentar ajudar com alguma coisa por aqui. Ah, não precisa. Eu sei. Eu quero. É bom eu checar o escritório do Lee. Bom, gente. Pra quem não sabe, o Lee deve estar por trás de todas as histórias aí dos demônios. Então vamos ver o que tem aqui, né? Se bem que ele não seria burro de deixar alguma coisa aqui. Ou seria? O escritório tá truncado. Como eu vou entrar? Valeu. Eu agradeço. E agora? Como que você vai entrar? Haha. Bem, tem um... E tem. Haha, Peter. Ah. Nunca vi essa sala antes. Eita, mas o que... Fios de alta voltagem? Não precisa de tanta energia aqui. Eu entendo. Por que tanta segurança? Eu não tenho a conta. Está no escritório do senhor Lee. Que é inacessível. Eu ligo de volta assim que conseguir essa informação. Inacessível? Não, não sei quando vai acontecer. Parece que alguém esconde coisas aqui, não é mesmo? Aquela sala que eu ouvi da passagem. Deve ser bem do outro lado do altar. Os pais do Lee. Parece um buraco de fechadura na moldura. Achei que os pais do Lee tinham abandonado ele. Por que fazer um altar para pessoas que te largaram? Tem uma fechadura ali, velho. Estão vendo? Um buraquinho aqui, ó. Tá. Eu preciso achar uma chave, então. Talvez. Talvez esteja atrás daquela foto ali. Tá. Isso aqui. É. Querida May, em breve você vai ouvir a história sobre mim. Histórias dizendo que sou um terrorista e assassino. O Lee gosta mesmo da May. Elas são verdadeiras. Acho que ela não corre risco. Mas a história que escrevemos juntos, a história do festa, também é real. Quero que você saiba que eu sempre acreditei em nossa missão. Não era só fachado o fingimento. Era uma manifestação sincera do meu coração. Quando você ajuda alguém, você realmente ajuda todos. Por favor, não deixe minhas falhas. Avalem sua fé. Você é forte, May. E forte o bastante para contar uma nova história com o festa. Livre do peso do meu fracasso. Obrigado por tudo que você fez. Caraca, velho. Gostava mesmo dela, hein? Uhum. O que é isso? A chave. Aposto que entra na fechadura do retrato. Meu, o cara deixou o diário dele? Wilson Fisk foi preso. Mal posso acreditar. O dia que eu planejei com o que tanto sonhei, finalmente chegou. Porém, por algum motivo, eu ainda hesito. Será que consigo ir até o fim? Tudo vai acontecer... Quase se não quisesse seguir esse caminho. Tá. Tudo vai acontecer tão rápido quando eu der a ordem. Meus homens vão se apropriar das armas do Fisk, que foi o que aconteceu. De seus explosivos e seus segredos. Vamos usar essa força para que o Norman conheça a verdadeira dor. Ele vai saber como é ter aquilo que ama destruído por suas próprias mãos. Mas concretizar esse objetivo significa desistir de muita coisa. Tudo que eu construí aqui no Festa, tudo bem que eu fiz, pode desaparecer se meu plano der certo. Minha chance finalmente chegou, mas continuo hesitando. Devo voltar atrás? Parte de mim quer isso, mas o demônio está faminto e acho que não sou forte o bastante para contê-lo. Resumindo, gente. Gente, o cara quer uma vingança árdua com o Osborn. Enfim, o que é isso? Essa é a história de fantasma que o pai do Lee lia para ele. Sobre um demônio que só podia ser dominado por meio de equilíbrio. Lembre-se, dizia o velho senhor, só o equilíbrio pode dominar a força do demônio. Sem isso, o monstro se voltará contra quem tentar controlá-lo. Bem, hora de colocar essa chave no seu devido lugar. Hum, um tipo de trava com quebra-cabeça? Parece que é isso. E aí? Ah, já sei. Já sabe? Meu, eu abri sem querer a parada, velho. Eu nem entendi qual que era o puzzle. Uau. Não vi nada. Hum, as ferramentas. Investiga a sala secreta de Lee. Tá. Começando por aqui, é claro. O Lee tá passando seu poder pros outros. Como o Lee injeta o poder dele nisso? Por indução bioelétrica? Deslocamento comprimido de fase? Boa pergunta. Também queria saber. O Lee é obcecado por máscaras. É uma coisa junguiana? Como se ele tivesse que fingir ser outra pessoa pra liberar os piores sentimentos? Fingiu ser um demônio. Até virar um. Hum. Que engraçado que no começo da série, gente, o Peter veio aqui e perguntou pra ele sobre essas máscaras, né? Se eu não me engano. O gravador? Sinto meu poder crescendo. Se alimentando da minha raiva. Meu pai diria que eu perdi o caminho do equilíbrio, mas ele nunca entenderia. O único jeito de enfrentar um monstro é se tornando um. Nossa. Essa é a pasta que a MJ achou na casa de leilões. Isso deve ajudar a descobrir o que o Lee tá tramando. Leva embora, leva embora. O que mais que nós temos aqui? Um livro. Um retrato. Com as cores invertidas, né? O negativo da foto. Eita, velho. Tipo assim... Se alguém viesse aqui, ia morrer, né? Tá bem, galera. Agora eu vou ter que fugir pra esse vão, né? Mas eu posso desligar aquilo ali, ó. Mais uma. Uhum. Se a polícia tivesse achado isso, eu amei. Eu nem quero pensar no que teria acontecido. Desce. Agora, como eu saio daqui? Peraí. Antes da gente vir pra cá, eu quero saber se não tem mais nada aqui. Bem, provavelmente não. Qual é, Peter? Força aí, mano. Ih, rapaz. Senhor Lee? Eu achei que tinha viajado. Encontrou o que procurava? Martin, você voltou. Eu pego. Obrigada. Vou ter que viajar de novo. Só precisava de umas coisas do escritório. Acho que soube da prefeitura. Sim. Trágico. O Peter estava lá. Ele teve sorte. Num comício do Osborne? Não sabia que era fã. Bom, o importante é que vocês estão bem. Amém. Mas os terroristas estão à solta. Vai saber o que eles vão fazer. Acho que você e a May não precisam se preocupar. Desde que fiquem longe de lugares onde não devem estar. Bom, eu tenho que ir. Quando você volta? Quando terminar o meu trabalho. Pera, peraí. Ok. Haha. Minha, eu vou atrás de novo, gente. Vamos atrás dele, hein. Ou não? Subi de nível. Nível 17 já? Caramba. Pô, velho. Eu quero saber agora mais esse Lee, velho. Qual é que é? Finalmente consegui as provas. Vá para o centro festa em Chinatown. O que eu vou encontrar? Uma senhora chamada May Parker. E umas coisas bem esquisitas escondidas no escritório do Lee. Mas olha, ele já tem outro ataque planejado. Onde? Quando? Ainda vou descobrir. Mas eu acho que ele vai usar uma coisa chamada Bapho do Diabo. Soa destrutivo. O que é? Uma substância criada pela Oscorp. Deve ser um tipo de arma biológica. Eu tenho uma pasta cheia de informações. Vou ficar com ela por enquanto. Mando cópias assim que puder. Ok. Vamos ver o escritório dele. Se as evidências forem sólidas, eu emito um alerta. Ok. MJ, e aí? Só para dar um oi. Peter, oi? Posso te ligar depois? Acho que você vai querer ouvir isso. Espera. Por que você está sussurrando? Eu estou ocupada com uma coisa. E se a gente conversar no jantar? Na minha casa? Ah, claro. Eu cozinho. Legal. Tchauzinho. Espera. Lembra que você me falou do toque corruptor do Lee? Acho que acabei de ver isso em ação. Como? Uns mendigos super bonzinhos acabaram de me atacar. Só que eles tinham olhos brilhantes. E eu lembrei da Yuri me contar uma coisa parecida sobre o guarda que soltou o choque. Então o choque estava trabalhando para o Lee? Ah, é tudo interligado. Tem mais. Mas a gente pode falar disso no jantar. É, até mais. Jantar. O que eu cozinho? Beleza. Galera, quantas informações, hein? Ah, eu só quero agora o meu objetivo principal. Que eu quero testar esse novo traje e o poder de onda de choque negativa dele. Ah, oi doutor. Como vai? Ah, é isso que eu queria. Tenho novidades. Venha para o laboratório. Ah, tipo, agora? Esse é o meu momento. Estou louco para te mostrar. Ih! Olha, eu tenho planos para o jantar. Posso passar depois? O jantar pode esperar. Você tem que ver isso, Peter. Ah, tá bom. Já estou indo. Está empolgado demais para o meu gosto, hein? Acho que posso passar lá rapidinho. Bem. Mara que seja coisa boa, né? Não. Galera, eu vou atacar esses caras aí porque eu quero ver meu traje de novo. Especial dando notícias importantes bem aqui. Onde vai ser ele? Prefeito. Vai. Ó, a onda de choque. Hum, não é tão boa assim, velho. Pelo menos eu não consegui entender ela direito, né? Ó, o grandão. Ó, o grandão. Cuidado com o grandão, hein? Não deu certo. Pelo menos eu tirei da... Ai! Caraca, velho. Cuidado aí. Cuidado aí. Vamos, moleque. E aí, gordinho. Explode os dois. Boa, moleque. Consegui impedir ele de me atirar. Tudo é boa. Ai! Caraca, velho. Que susto. Droga. Nossa, acertei os dois. Tem o cara aqui dentro, velho. Vai! Grande Spider! Conseguimos. Quanto mais tempo os demônios ficarem à solta, mais vidas estão em risco. Preciso pegar eles. É verdade, vambora. Mas agora a gente vai lá pro laboratório do Octavius. Ver o que que tá rolando. O que que esse cara tá... Ele tá insano, gente. E isso me assusta. E aí? Troca de roupa e vai, hein? Octavius Industries. Olha aí, gente. O que será que ele tá fazendo? Tá, o meu objetivo é mexer em alguma coisa aqui, né? Onde você arranjou esse equipamento todo? Pedi muitos favores. Fiz alguns empréstimos. É como se fosse começar tudo de novo. Mas desta vez vai ser diferente. Nosso primeiro voluntário de testes, Cabo Texidor. Perdeu um braço na guerra e agora só quer abraçar a filha de novo. É aquele cara lá, né? Você andou culpado. Isso é só o começo. Sabe, até agora nós vimos as próteses de uma perspectiva errada. Por que restaurar as pessoas como elas eram? Se podem ficar ainda melhores. Ok? Acho que isso vai servir. Começa assim a brincadeira, né? Pronto? Eita! Tá tudo bem? Droga! Tudo culpa sua, Norman, seu filho da... Já sei em quem você não vai votar nessa eleição. Desculpa. Eu faço piadas ruins quando estou em situações tensas. Ah, a piada foi boa, Parker. Foi só exagero da minha parte. Não. Relaxa. Por que não dá uma pausa? Eu arrumo aqui e preparo tudo para outro teste. Então, desculpa perguntar, mas parece que você e o Norman tem um passado. Fomos parceiros de laboratório na faculdade na faculdade. Não, por que saiu? O Norman ficou cada vez mais obcecado com a genética. Ele começou um projeto que eu considero antiético. Então... Advogados se envolveram. Decidi sair em troca de um acordo. Mas o dinheiro não durou muito. E eu dependo dos subsídios desde então. Vamos lá, gente. Mãos na massa. A gente vai ter que arrumar esse treco. Não deixe de fazer um diagnóstico na unidade de controle. Pode ser um curto. Tá, voltagem real. Tem alguma coisa errada aqui. Meu, que coisa bizarra. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar para cá o bagulho, né? Peraí, gente. O que eu tenho que fazer aqui? Oito? Na verdade, o que eu tenho que fazer aqui é muito mais simples do que isso. Ou não? Será que é isso, galera? Oito menos três é quanto? É cinco. Tá. Remover. Obrigado. Consegui. Que tal fazer as honras desta vez? Acho que deu certo. Próxima fase. Interface neural. É muito trabalho para fazer sozinho. Você consegue? Acho que não, julgando pelo fracasso de hoje. Eu ainda não achei outro emprego. Minha verba ainda. Eu sei. Tudo bem. Relaxa, eu me viro. O que são os trocados perto de mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo. Bem. Ligação perdida da MJ. Ah, seu vacilo. Doutor, eu tenho que ir. Mas eu volto mais tarde. Não se preocupe. O trabalho estará aqui quando voltar. E aí? E essa chamada perdida aí? Não, ei. Desculpa não ter atendido. O jantar ainda tá de pé? Jantar? Ah, tá. Eu liguei por outra coisa, mas... É... A gente conversa no jantar. Ainda tá de pé eu ir na sua casa cozinhando. É mesmo? Bom, eu gosto de me arriscar. Eu ainda tô na rua, mas passo pra comprar umas coisas e te aviso quando chegar em casa. Tá bom, até mais. Beleza, jantar na MJ. Expectativas baixas. Vai ser difícil estragar isso. Acho que vou fazer uns serviços até ela ligar. Beleza, gente. Estranho, a voz dela tava meio tensa. Tava meio diferente, né? Não sei o que ela tava pensando, o que ela não tava pensando, o que tava acontecendo. Mas, enfim. Tem um pombo ali, véi. Pô, bem que a gente poderia pegar o helicóptero também. Mas, bom, galera. É isso aí, então. Eu vou ficando por aqui. Pera aí. Antes de mais nada, tem alguma coisa brilhando ali que eu quero saber o que é. Parece que é bem aqui. Tá, a gente tem que achar a marca dela. Achei que era algo aqui não, né? Cadê o seu recado? Que eu não achei. Agora tá... Eu acho que tá ali, ó. Não. Pelo menos essa câmera tem um zoom bem bom, né, véi? Não. 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 Olha, confesso que hoje eu achei difícil, hein? Opa, tá por aqui. Achou! Oi, gato. Acho que aqui vende vinhos raros. Ela tá diversificando. Preciso dar um jeito de sair na frente. Vinhos raros? Nunca saberemos, né, gente? Susto. Achei que eram os pombos aqui, não é? Galera, mas é o seguinte. Esse vídeo já tá bem longo. Espero que vocês tenham curtido, tá? Se vocês curtiram, não esquece do like. Do like. Eu achava que a cidade não estava tão perigosa assim. Mas depois do atentado na prefeitura, reconheço que você tinha razão. Agora tá tendo... ... ... ... ... ... ... ... Esse cara é chato, hein, velho? Enfim, galera. Vou ficando por aqui. Não esquece do like se vocês curtiram. Um grande abraço. Valeu. Fui. É nóis. Fui.